Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero continuar a nossa série de Minecraft Nós temos que conseguir netherite urgente, eu preciso de mais minérios também Eu preciso fazer uma fábrica de minérios Já pensou se eu tivesse um gerador infinito? Galera, eu continuei a construir essa casa, mas ela é muito grande, eu ainda não consegui terminar ela Eu fiz aqui o chão, até ainda tenho que colocar mais madeiras aqui Tem o telhado que já tá quase pronto Só que eu acho que lá no telhado eu vou colocar vidros também, pra ficar tipo um teto solar E ainda tem que ver tudo que a gente vai fazer nesses andares Eu acho que aqui embaixo vai ser o estoque Depois em cima eu vou colocar minha cama Vou colocar algumas coisas pra gente trabalhar, sei lá, fornalhas Ali embaixo tem a minha plantação de trigo, que eu acabei de colher os trigos E fiz alguns pães aqui pra eu comer e não passar fome E ali do lado galera, tem a minha fazenda A fazenda que já tá com alguns animais, já tá com algumas ovelhas, galinhas Lá vai ser a farm de vacas Eu até esqueci de salvar um pouco de trigo pra eu reproduzir esses animais Eu fiz tudo em pão galera, mas pelo menos eu não vou passar fome Então, o nosso objetivo de hoje é ir lá no Nether e tentar conseguir Netherite Tentar conseguir os nossos primeiros detritos ancestrais Pra eu melhorar as minhas ferramentas de diamante Tudo bem que ainda nem tenho armadura de diamante Mas isso a gente consegue com o tempo Só que antes da gente começar esse vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods Redons e muitas coisas de Minecraft Vamos ver se tá tudo bem com os meus aldeões Aldeão, tudo bem contigo? Coitado, ele tá tentando sair por ali Mas ele não consegue porque eu bloqueei a passagem E esse aqui também Ninguém manda aldeão não ter espada pra se defender Ah, aqui na parte de baixo eu fiz um estoque Um mini estoque pra gente já ir guardando alguns itens Nesses baús Por exemplo, esse aqui da frente tem madeira Tem muita madeira Ai galera, até eu tenho que mostrar pra vocês Vocês tão vendo aquelas árvores ali? Eu plantei essas árvores agora Porque aquelas árvores que tão lá tão muito longe E eu quero uma plantação de árvores mais perto de mim Pra eu pegar mais madeira Eu vou cortando essas árvores Pegando madeira e replantando Já tem muitas árvores aqui E outra coisa que eu fiz também Foi um elevador Porque tava muito difícil subir lá do fundo da terra Sempre quando a gente ia voltar aqui pra cima Demorava 20 anos até chegar aqui Agora não mais Agora tem um elevador É esse que tá aí Um elevador de água Deixa eu mostrar pra vocês Primeiro a gente pula lá embaixo Beleza, cheguei aqui embaixo E aí tá aí o nosso elevador Pra subir nele é só entrar E a gente vai subir Eu também coloquei umas pedras luminosas Que eu peguei no nether Pra deixar iluminado aqui dentro E vamos lá Galera, demora bastante pra chegar lá em cima Olha aqui, eu tô na camada 60, 70, 80 Cheguei! Mas mesmo demorando bastante É muito mais rápido do que essa escada A escada demorava anos Se eu não me engano O elevador de água é até mais rápido Do que se eu estivesse voando no criativo Sério, galera É muito bom Ah, e essa escada aqui pra cima Leva lá pra dentro da nossa casa Que ainda tá meio aberta Ainda pode ter mobs Pode ter creepers Ai, que medo Galera, lá no nether A gente tem um problema Que a gente nasceu numa ilha voadora Então eu tenho que levar alguns blocos Pra fazer uma ponte Uma ponte gigantesca Até as ilhas Pelo menos as ilhas Que encostam no chão E que não são voadoras Que nem aquela que a gente tá Pra eu poder minerar netherite É, galera É isso que eu quero fazer Eu quero fazer um gerador de netherite Uma fábrica de netherite Então eu vou pegar aqui nos baús Algumas pedras Pode ser esses pedregulhos Ah, tem também esse pedregulho de ardósia Que eu fiquei minerando lá embaixo Vamos pegar isso aí também Pra usar Pra gastar A minha enxada eu vou guardar Porque eu não preciso Ai, também deixa eu pegar um pouco de madeira aqui Porque aí, galera Eu já vou completar esse chão Que ficou faltando Ai, errei Erra, mira Pera aí Deixa eu quebrar isso aqui Vamos completar tudo com madeira Galera, eu gastei muitos blocos Pra fazer essa casa Isso aqui deu um trabalho gigantesco Eu não devia ter feito essa casa tão grande Ah, e só pra vocês entenderem melhor Aqui vai ter uma saída Aí vai ter outra porta ali Isso aqui vai ser tipo uma sacada Pra gente olhar pro lado de lá Aqui em cima também vão ter sacadas E aquela outra porta vai dar lá na fazenda Deixa eu quebrar essa tocha E agora colocar ela aqui em cima Legal Tá tudo pronto Completei com madeiras Eu também tenho que terminar de cercar essa fazenda Eu comecei a colocar uns postes de madeira E as cercas até lá atrás O meu sonho aqui É tentar conseguir encher isso aqui de animais diferentes Imagina ter piscina com golfinhos Tartarugas Pandas Isso vai ficar muito legal se eu conseguir Só tem que ir atrás Explorar os biomas E conseguir os animais Ah, e aqui, galera Nisso aqui que vai ser a farm de vacas Eu tenho que deixar com mais um bloco de altura Tenho que deixar com três E tem que ter um funil lá embaixo Vamos lá até ver se eu consigo fazer o funil Pra fazer o funil Eu tenho que ter ferro Galera, eu mineirei bastante ferro aqui Só que eu ainda não queimei esses ferros Vamos então levar eles nas fornalhas Queimar eles Ih, eu tô ouvindo barulho de zumbi Tem algum zumbi aqui perto Cadê o zumbi? Zumbi Ah, lá tá o zumbi Mas ele tá muito longe, galera Eu não consigo descer até lá pra enfrentar ele Porque agora ele foi tomar banho de piscina Piscina embaixo das cavernas Galera, eu tô achando muito bonitas essas cavernas Da nova atualização Olha só que coisa legal Tem um lago nas cavernas Eu nunca me imaginei que isso fosse possível Ih, olha ali Tem outro zumbi Onde é que ele foi agora? Ah não, é um esqueleto É um esqueleto que tá andando ali Eu também tenho que pegar mais madeira aqui E vamos fazer um baú Porque se eu não me engano O crafting do funil precisa de baú Pode ser oito baús Que eu vou precisar de mais Aqui na fornalha já sou seis ferros Vamos pegar mais um sétimo E eu vou na bancada de trabalho Fazer isso aqui E colocar um baú no meio Beleza Fiz o funil Ai, eu preciso de mais algumas escadas Daquelas de tijolos de pedra Voltando lá pra cima E tá ficando de noite A noite se aproxima O sol tá se pondo Parkour Não, não consigo fazer parkour aqui Aí galera Vamos quebrar aqui embaixo Beleza Aí eu coloco um baú aqui E o funil mirando nesse baú Assim Beleza Acho que deu certo Vamos ver Se eu jogar uma escada aqui Ela vai pro baú Perfeito Aí em cima desse funil Só deixa eu pensar Como que eu vou fazer isso Por enquanto eu vou deixar Um bloco de tijolos mesmo Mas depois eu vou mudar Pra ser uma laja Ou alguma coisa assim Que fica melhor Vamos colocar escadas Aqui Beleza E vai a água Lá no fundo Assim Aí a gente tem que trazer as vacas E deixar elas boiando ali Eu posso até fazer Essa escada Um pouco maior Que aí até isso Fica melhor de subir Talvez assim Ah, essa aqui ficou bugada Pera aí galera Deixa eu ajeitar isso Agora sim Beleza E outra aqui em cima Tem que fazer isso De todos os lados Menos o lado que tem o baú Só meu baú não abre Porque esse bloco Eu tenho que trocar Por uma laje Mas enfim Isso eu faço depois Agora eu quero ir pro nether Eu quero enfrentar os guests E quero achar uma fortaleza Lá vamos nós Pro nether Esse é meu portal Eu tava pensando Talvez eu faça esse portal Do tamanho dessa parede O que vocês acham Pra ele vir desse lado Até o outro lado Ah galera Uma coisa que eu ainda não tenho aqui É um lobo Eu quero encontrar um lobo Já vão me deixando aí Nos comentários Sugestões de nome Pro nosso primeiro lobo Eu sempre coloco O nome do lobo de YouTube Mas não Vamos colocar outro nome nele Então comenta aí Qual vai ser a sugestão De nome pro lobo E lá vou eu Pro nether Ah, tá chovendo no nether Como assim? Não, cheguei Cheguei aqui Só não sei porque Tava chovendo antes E num dos últimos episódios A gente fez o túnel Ir pra aquele lado Agora eu tô com vontade De ir lá pro outro lado Ver o que tem lá Como eu tenho mais blocos aqui Isso não vai ser nenhum problema É só a gente pegar os blocos E começar a fazer Uma ponte E usar pra nenhum guest Atirar na gente Talvez se eu tivesse Algum mod Pra tirar neblina Eu ia conseguir enxergar Mais longe Mas aqui a gente tá jogando Sem mods Então não pode tirar neblina Tem que ir no escuro mesmo Ih galera Olha só esse machado de pedra Que eu tenho Tá quase acabando A durabilidade dele tá baixa Então vou jogar ele Na lava Tchau Baixado A maior ponte de todas Do nether Nossa Tem uns cubos de magma Querendo me atacar E eles caem na lava Olha ali embaixo galera Apareceu um strider Já com a cela Nossa Eu tinha que dar um jeito De pegar esse strider Mas eu também já tô chegando Perto da terra firme Vamos baixar mais Pra chegar lá na terra Depois eu vejo Se eu consigo chegar Perto desse strider Eu só preciso fazer uma vara Com fungos distorcidos E aí eu pego ele Nossa Qual é a chance De isso acontecer Todos os outros striders Não tem cela E esse ali Tem a cela Até agora Eu gastei Mais de 120 pedras Já tô no segundo pack Agora eu vou ir Pro terceiro Então a gente tem Uma distância De mais ou menos 150 blocos De lá do meu portal Até aqui Onde tem uma ilha Aparentemente Não tem fortaleza Nem nada aqui perto Pelo menos eu ainda Não tô enxergando Ah galera Agora eu lembrei De uma coisa Eu preciso de escadas Vamos voltar lá Na minha base A menos que eu tenha No meu inventário Não, não tenho madeira suficiente Vamos voltar lá E pegar um pouco de madeira Pra eu fazer as escadas Que perigo Andar aqui em terceira pessoa Naná Vou andar aqui em primeira pessoa Vai que eu caio Olha ali Um cubo de magma Apareceu bem em cima Da minha ponte Não, esse cara vai querer Me jogar lá pra baixo Não, não, não Me ataca Deixa eu passar Cubo de magma Sai daqui Vai embora Vai embora Não, não, não Nossa que medo De cair na lava Sai cubo de magma O ruim é quando ele dá Um pulo bem alto Assim Mas aí eu posso Dar uma espadada nele Tem que cuidar Aí eu tenho que cuidar Pra não ir pra trás demais Porque agora já tem Uns piglins ali Sai bicho ruim Beleza Matei Caíram Caíram E esse aqui também Matei Beleza E aquele lá É o piglin que ataca É melhor eu conseguir Uma armadura de ouro Também Pra os piglins Não me atacar Sai cubo de magma Que slime ruim Vamos lá Voltar pra base Legal é que ainda Tá de noite aqui Mesmo com todo esse tempo Que eu passei no nether Vamos pegar um pouco de ouro Eu tenho um blocão de ouro Ah, mas tem também Barras de ouro Não vou gastar meu blocão E aí eu vou fazer Botas de ouro Isso aí Botas de ouro Aí os piglins Já não vão me atacar Também deixa eu ver Se ali no lugar da madeira Eu tenho escadas Eu tenho 13 13 escadas é pouco Eu preciso de mais Vamos ver quantas A gente consegue fazer Com esses gravetos Que eu já tenho Deu pra fazer 31 Agora já tá bom Agora já vi vantagem Mais 3 E aqui eu vou fazer Mais gravetos Aí 40 escadas Acho que tá bom Não, mas eu vou fazer mais Vou fazer mais Melhor sobrar do que faltar Porque se faltar escadas A gente vai tá Muito ferrado também Então isso aqui Eu vou fazer tudo em gravetos E agora sim Mais escadas Depois eu posso usar em outra mina Em outra coisa Beleza E a madeira que eu não preciso mais Eu vou guardar Não, mas não era aqui Não, tô maluco Era nesse outro baú Aqui é o que eu tenho que guardar O ouro e o ferro Olha só galera Ficou de dia E o zumbi tá queimando Queima zumbi E o que eu tenho que cuidar São os creepers Os creepers Malditos Vamos subir essa escada Beleza E lá vou eu Pro nether Eu tinha antes ouvido O barulho de um creeper Aqui perto Espero que eles não estejam Aqui na minha casa Lá tá ele Lá tá ele Eu sabia que eu tinha ouvido O barulho Creeper Creeper Tá vindo me atacar Espadada no creeper Mais uma espadada Outra espadada Beleza E vamos pro nether Legal Aqui no nether Eu vou lá na minha ponte De novo Espero que não tenha Nenhuma criatura Nenhum cubo de magma Nem nada Ah beleza galera Agora tá vazio Agora não tinha Nenhuma criatura Nos incomodando Ali ainda tá aquele Strider Com a cela E eu tenho que ver Como que eu vou fazer Pra descer Pra lá Eu também não posso Chegar logo nessa lava E pular nela Minha esquina é de fogo Mas também Não funciona assim Beleza Fiz uma escadinha Até aqui Agora vamos tentar Descer Pra cá E eu já vou construir Uma escada Também Pra eu saber Como eu faço Pra voltar A minha ideia Aqui é chegar O mais baixo Possível E aí começar A cavar Pra gente ir até A camada 15 Que é a camada Da netherite A gente vai fazer A nossa fábrica De netherite Aí galera Beleza A escada tá pronta Vamos descer Agora Pra cá Aqui eu acho Que eu não consigo ir Aqui tem um rio De lava Então a gente faz Uma pontezinha De novo Pra atravessar isso aqui Fazer a ponte maior Porque se eu estiver fugindo Eu não quero Cair na lava Por acidente Beleza Atravessei aqui Agora eu dou Uma fechadinha aqui Beleza Perfeito Olha só Mais ou menos aqui É onde eu quero cavar Porque se eu for pra lá Tem um mar de lava De novo Aí não Não Vamos fazer uma mina Bem aqui galera Olha eu tô olhando A camada Eu tô na camada 38 Talvez se eu for Cavando assim De dois em dois Pra eu nunca Cair na lava Ou na magma Vamos aí colocar Outra pedra aqui No lugar da magma Só pra eu não levar dano Aqui ó Eu vou quebrando Quebrar esse ali E colocar outra pedra No lugar Assim Beleza Eu quebro esse Aí eu quebro essas magmas Que tão ao redor de mim Só pra eu não levar dano De encostar nelas E vou quebrar aquelas de baixo Também Aí agora eu vou pra essa Nether hack Beleza E vamos quebrando Tudo isso Nossa tinha muita magma Aqui galera Então deixa eu fechar isso Com pedras Com ardose É o nome desse pedregulho Quebrar aqui também Beleza Tá sem magmas Já a coisa aí E agora eu vou colocar Uma escada Até lá em cima Pra eu poder subir Depois de novo Aqui eu vou fechar Escadas Beleza Já tô na camada 28 E vamos descendo Vamos descendo Sempre no meio Pra gente não cair na lava Nem nada Que a gente não queira O nosso objetivo aqui É chegar na camada 15 Vamos ver 16 E agora 15 Perfeito Só vou colocar o resto Das escadas E sobrou muitas escadas Porque eu consegui descer bastante Sem precisar dessas escadas De madeira E agora Deixa eu ver aqui Essa ficou sendo a minha base E pra gente voltar É pra lá Tá Tá legal Tá legal Vamos então descer E aí eu vou começar A cavar Naquela direção O que a gente pode fazer É abrir vários túneis Por exemplo Eu cavo um túnel pra lá Depois eu cavo um túnel pra lá Aí eu deixo dois de espaço E cavo outro túnel pra lá E vamos fazendo assim Pra eu conseguir observar Todas as paredes E ver onde tem netherite Onde tem detritos ancestrais E é claro que de vez em quando A gente vai encontrar lava também Eu tenho ainda uma pá de diamante E eu vou iluminando isso aqui tudo Beleza Vamos lá Na busca pela netherite O melhor seria se eu tivesse TNT E pudesse explodir tudo Mas também Eu ainda não matei tantos creepers assim Então a gente vai na picareta mesmo Até eu encontrar As netherites Depois o que a gente vai fazendo É cavando assim Pros lados Pra todos os lados Pra ver Aí deixa dois de espaço Cava em outro lugar Deixa dois de espaço Cava em outro lugar Uma hora A gente vai encontrar A netherite Isso eu acredito Ó Aqui encontrei pedra negra E muitas tochas Eu quero tudo iluminado Ah galera Eu deveria ter trazido O baú que eu tinha No meu inventário Pra deixar aí E ir guardando as netherhacks Porque logo logo Meu inventário vai encher de netherhacks Ó Ó galera Olha o que eu achei aqui Achei netherite Achei detritos ancestrais Nossa Camada 15 É o melhor lugar Pra minerar isso aí Vamos cavar em volta Dessa netherite aqui Desses detritos Pra ver quantos tem aqui Tem dois galera Tem dois Beleza Aí é tudo meu Tudo meu Um detrito E Outro detrito Quebra Quebra Beleza Só vamos ver aqui embaixo Se tem mais algum na diagonal Não Não Peguei todos Beleza Aí eu fecho isso aqui Com a pedra Pra marcar Que aqui eu peguei detritos Vamos lá Vamos cavar mais Não com a espada Não com a picareta E lá vamos nós O que que é isso aqui Isso aqui é quartzo galera Quartzo também é bom Pra fazer coisas de headstone Só vamos ver a situação Do meu inventário Ai 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 Tá feio o negócio Aqui no inventário Não galera Por que eu não trouxe o baú Até aqui Eu vou ter que voltar Aí vamos ver onde eu guardei os baús Foi aqui Também vou guardar todas essas pedras Porque agora eu não preciso mais de pedra Eu tô tranquilo Os detritos ancestrais que eu peguei Eu já vou deixar na fornalha Não nessa aí Nessa outra que tinha os ferros assando Vou pegar um pouco de carvão Aí sim Passo o carvão pra cá E deixo eles assarem também E o quartzo que eu peguei Eu posso guardar aqui Beleza Vamos voltar lá na minha mina No meu gerador de netherite Só não é um gerador de netherite automático ainda Pra ser automático Sei lá Eu ia ter que ter uns escravos aí minerando pra mim Ah lá pra cima tem mais pedra luminosa Eu também depois preciso pegar mais pedra luminosa Pra fazer iluminações lá na minha fazenda Na minha vila Na minha casa Eu só tinha um pouquinho que eu gastei lá no meu elevador Ah esse caminho ficou bom galera Esse caminho ficou bom Ficou tudo demarcado Aonde é A nossa mina Não me ataca Não me ataca Isso Eu tô vestindo as botas de ouro Que susto galera Achei que ele já ia encrencar comigo Vamos tentar pular aqui Ai agora ir pro lado Que medo de morrer Deixa eu até comer o pãozinho E segue a busca pela netherite A busca pelos detritos ancestrais Aí galera Vamos lá Oh galera Achei Achei outro detrito ancestral Nossa galera Beleza Vamos quebrar esse aí direto Porque também se tiver lava Ele não queima na lava Quebra Quebra Beleza Ih Era só um Como assim Era só um Não Eu quero mais Eu quero mais Tem que ter mais aqui em volta Ah não Não Era só um E vamos lá Aqui tem pedra negra Onde será que vai chegar isso aí Agora que eu já peguei alguns detritos ancestrais Eu quero dar uma explorada ali fora Vamos ver se tem alguma fortaleza Alguma coisa assim Pra cá tem outro mar de lava Lá tem os striders E aí seu piglin Eu não vou te dar espadada Que aí vem todos pra cima de mim Olha só Aqui tem um marzinho De lava Ai 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 Eu ia dizer que eu ia tentar fazer um parkour Vamos tentar Vamos tentar A pior coisa que vai acontecer A gente morrer e perder todos os itens Em 3, 2, 1 Lá vou eu Pulei Ai quase Quase que eu caí na lava Olha só Lugar bonito esse aqui Lá já começa aquele outro bioma Que eu não gosto muito Mas tá legal galera Tá legal essa localização Ali tem um guest Não quero chamar a atenção do guest também Ai 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 Me queimei Vai que esse guest vai querer me seguir até a minha casa Vai explodir meu portal Ah ainda bem que eu tenho um isqueiro aqui Nunca venham no Nether sem isqueiro Tá legal galera Depois também tem que subir pra lá Vamos tentar agora Vamos tentar agora subir pra lá Vou fazer uma escadinha Sempre pra marcar o lugar da onde eu vim Hum Aqui leva pra o que parece ser um bioma das areias das almas Ai 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 tô queimando Tô queimando na lava Pera aí galera Deixa eu fazer uma pontezinha Agora eu vou fazer a pontezinha de Nether Hack mesmo Ai 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 Eu não paro de queimar Deixa eu comer um pão Senão eu vou morrer Beleza E olha só onde eu cheguei Até lá tem um fóssil Eu quero pegar aquele fóssil pra mim Pra eu ter mais ossos Vamos lá galera Achei um fóssil de um dinossauro Um dinossauro infernal Isso aqui acho que eram as costelas dele E o que que é essa plantinha aqui Essa plantinha é nova Eu não conhecia essa plantinha Ah tem esqueletos pra lá galera Esqueletos não querem esses esqueletos Gueste Gueste tá me atacando Eu vou rebater essas bolas de fogo Toma Gueste Toma bola de fogo Ah acertei Acertei galera Matei o Gueste Deixa eu pegar a lágrima dele Cadê a lágrima do Gueste Ah não tem Não tem lágrima Beleza então Hora de voltar Pra nossa base Foi por aqui que eu vim O que que aconteceu com aquela lava Que tinha aqui Sumiu toda a lava galera E aqui tem um mar de lava Calma aí Deixa eu comer uma comidinha E pra cá Ai pra cá tem outro mar de lava Nossa pra onde eu vou Ah ali Ali tá a minha escada Vamos descer assim Beleza E é hora de voltar É hora de voltar Pra nossa casa A nossa missão Com essas pontes Que a gente fez É construir um carrinho Com trilhos E atravessar essas pontes Muito mais rápido Beleza Cheguei no meu portal E voltamos Voltamos Vamos ver como é que tá Aquela netherite Que eu assei Sai Zumbi Zumbi Ruim Toma espadada Zumbi Sai da minha casa Aqui galera Aqui tá Nessa fornalha Dois fragmentos de netherite Já vamos colocar Mais um pra assar Só que agora Eu tava pensando Pra cada barra de netherite Eu preciso de o que? Quatro desses fragmentos Nossa eu preciso muito mais detritos Aqui eu tenho mais um E ainda preciso de mais galera É eu vou ter que construir um gerador infinito Não tem jeito Mas é isso aí Esse vídeo Quase que eu estraguei minha plantação Que sorte Eu pulei em cima dela Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo aí embaixo E me apoia Pra eu continuar produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau